Rapaz, um negócio que mexeu muito comigo recentemente foi a execução de uma menina de 3 anos. Na época que eu tinha uma filha de 3 anos, eu peguei a menina com a mão só e ela tinha o tamanho de minha filha. Você vai acostumar com essa vida sem o trabalho da polícia? Rapaz, quando a identidade de uma pessoa é ligada à sua profissão, é porque tem algo de muito errado na vida dele, né? Hein? Quando o cara prefere morrer do que deixar de ser juízo, quando o cara prefere morrer do que deixar de ser polícia, é porque tem alguma coisa muito errada na vida dele, né? Hein? Mas você lida bem com isso, com a ideia de não ter mais essa rotina? Qual o papel mais importante na vida do senhor? É ser pai ou ser jornalista? É ser marido? Tem coisas muito maiores do que ser jornalista, não é isso? É, família. Não, e acima da família é Deus, não é isso? Sim. Se você amar seu pai ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Sim. Hein? Tá escrito. E aí? O que é mais valoroso pra você? Normalmente a família vale mais do que o emprego e Deus tem que valer mais do que a família, não é isso? Mas você falou, né? Que você trabalharia até de graça. Faria isso de graça, mas se eu não tenho condição de saúde de continuar fazendo o que eu faço na polícia. Tipo, isso me deixou com problemas físicos e mentais, né? Você tá há quanto tempo nesses... 17 anos. Você se aposenta com... Não sei, ninguém vai aposentar na minha geração, ninguém vai aposentar. Tem mais gente com 40 anos nesse país do que com 4, como é que eu vou aposentar? Quando eu tiver 80 anos vai ter 3 idosos pra cada pessoa trabalhando, como é que vai aposentar? Acabou o plano real. Acabou. Os 3 elementos do plano real acabaram. A expectativa do valor do real nos próximos 10 ou 20 anos é a expectativa do cruzeiro no final do década de 80, não é isso? Sim. É tudo meio cíclico, né? Pois é. Infelizmente, né? São ciclos intergeracionais, né? A terceira lei de Newton, inclusive, vai nos salvar. Uma das coisas que eu defendi ontem é que o rito tridentino tá bombando, os ritos tradicionais maronitas estão bombando. E isso nunca aconteceria se não houvesse a imposição de pautas satânicas. É os exageros, as ameaças, a ousadia dos... Você conhece aquele Ali Ajactaeste, né? A citação completa do... Tem Shakespeare, mas também tem vários historiadores da época, né? O que Júlio César diz ao atravessar o Rubicão? Que ele diz que não gostaria de violá-lo aí. Ele não gostaria de fazer uma guerra civil. Ele não gostaria, inclusive, de ter que matar amigos dele de infância, né? Você conhece essa história Ali Ajactaeste? Sim. Que atravessava. Isso, antes de atravessar, ele diz... O nosso destino depende muito menos da nossa vontade do que da ousadia dos nossos inimigos e do desígnio dos deuses. Bicho, você tem que aceitar a realidade. Tem coisas que eu quero, né? Mas se a realidade não aceitar isso, eu vou ter que mudar meus planos, não é isso ou não? Hein? Quem quer o impossível vai ouvir a quem? Só vai aceitar a mentira, né? E é por isso... Quem é o pai da mentira? E é por isso. Quem é o pai da mentira? Continua a pergunta. E a eleição, elegeu Jesus ou o barabás? Pois é. E Hayek, tem um capítulo de Hayek, como é que chama? Como é o nome do livro de Hayek, o mais popular é Caminho da Servidão? Tem um capítulo, porque os piores, sistematicamente, ganham as eleições, não é isso? Eu não estou dizendo que eu não vou ser eleito, não. Se eles negarem todos os tipos de licença possível e abrirem outro pad, eu viro verador, não tem problema nenhum. Isso é melhor do que morrer no serviço ali ou matar alguém, não é isso? Agora, quando que teve essa virada de página na sua vida, tanto do Bitcoin e da parte espiritual? Faz tempo? Foi um processo gradual. Eu aceitei o Bitcoin em 2015. Eu aceitei o Bitcoin em 2015. Eu já compreendia. E a parte espiritual já estava? Eu fui escola, eu fui pesquisador na Europa, eu estudei na Itália, na Alemanha, na Holanda, eu tive bolsa para conhecer nobils em Chicago. Eu fiz doutorado aqui na Mackenzie de Finanças, eu fiz mestrado na Bahia com Láudia Máxima. Fiz graduação por extraordinário aproveitamento de direito. A graduação que eu fiz de engenharia, eu fui o primeiro do Brasil no Enad. Eu fiz uma carreira acadêmica completa. E eu identifiquei nessa época que existia o juro negativo, que é a inflação real. Você tem que chamar as coisas pelos verdadeiros nomes. Esse é o verdadeiro conhecimento. E é por isso que eles precisam degenerar o nome das coisas. Chamar outra coisa que não é casamento de casamento, não é isso? Chamar outra coisa que é filho de não é filho, não é isso? Chamar outra coisa que eles precisam degenerar as coisas para acabar com a possibilidade de você conceber a verdade, né? E nesse processo, eu compreendi que nós vivíamos em um sistema de juro negativo. Que não existe nenhum investimento em bolsa, não existe nenhum investimento em renda fixa, porque a inflação real aumenta da base monetária, que no ano passado foi quase 20%. Você recebeu 20% de remuneração líquida descontada a todos os custos e riscos? Não. Então você está perdendo riqueza 20% ao ano a título de senhoriagem. É isso. Na hora que eu compreendi isso, eu fiquei em uma grave depressão, compreendendo que eu era um escravo de satanás, que tudo que eu fizesse de valor ia ser tomado para causas satânicas, né? Que eu nunca poderia ter uma família, que eu nunca poderia acumular. Se eu tivesse filhos, eles seriam também escravos de satanás, porque eu não ia ter condição financeira de sustentar meu filho e garantir o sustento dele. E o que me libertou disso foi o Bitcoin. Tem um texto de Fernando Ulrich, A Guerra é o Dinheiro e o Juro Negativo, de 2014, o início de 2015, que salvou a minha vida. Aí eu comecei a... Tinha um cashback de 30 reais para abrir conta na Fox, abrir conta na Fox para ganhar os 30 reais, como... Inclusive tem cashback de 40 dólares lá no meu Linktree, pode ir lá e aproveitar. Aí eu comecei aí e tal, e descobri que a solução para a Guerra é o Dinheiro, para a monetização, para a repressão financeira, para o totalitarismo do Estado, é comprar Bitcoin. Cada centavo que entra no Bitcoin e vai para a sua autocustódia offline, nunca mais vai financiar bandido se você não quiser. Não dá para tomar o Bitcoin violentamente. Eles podem te matar, se você der balcadoras, não toma um centavo seu. Inclusive, eu acredito que o Bitcoin vai acabar, inclusive com a violência do tráfico de drogas. Se quem tiver alguma dúvida sobre isso, bate lá, substeque do Renato 3Oitão. E se você quiser me conhecer pessoalmente, me ver, eu não sei em que dia vocês vão botar esse vídeo online, mas eu estarei sábado com o professor Alexandre de Costa, com vários caras superiores a mim, muito mais antigos que eu no Bitcoin, aqui em São Paulo para comemorar o Halloween, que é bitcoinonada.com, se ainda tiver vaga quando esse programa for ao ar. Sábado, dia 20. Sábado, dia 20. Bitcoinonada.com. Agora, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, se ainda vai ter vaga, que eu acho que é isso. Talvez o cara chegue lá e, ó, vagas esgotadas, game over, não é isso? Então, tá. Faz nove anos que você aprendeu o caminho do Bitcoin. Eu já estou no Bitcoin há mais tempo do que o Bitcoin existiu antes de mim, tá vendo? Nove anos, né? Nove anos. E da parte espiritual? Acho que desde sempre. Eu fiz crisma, fiz primeira comunhão. A questão é que foi em um ambiente degenerado de teologia da libertação, né? A questão é que meus avós eram pessoas que eram extremamente cristãs e que me contavam que a aparição de Fátima foi o principal fenômeno espiritual do século XX e que o nosso país, o país que gerou o Brasil, os nossos ancestrais, esse país, ele foi criado por ordem direta de Jesus Cristo para levar Jesus a povos que nem sequer eles sabiam. E isso aconteceu 300, 400 anos depois da ordem, não é isso? E qualquer casa... Você já foi em Portugal? Não. Você foi em Portugal? Em qualquer casa portuguesa tem um galo de Barcelos. Você já viu o galo de Barcelos? Aquele coloridinho lá? Você conhece a história do galo de Barcelos? Não. Tinha um galego que estava fazendo o caminho de Santiago e numa cidade chamada Barcelos, que é vizinha, inclusive, a vila dos meus ancestrais. foi condenado por um assassinato. Ele ora a Deus que mate ele na cadeia para que ele não seja executado como um criminoso para não desonrar a família dele e todos os peregrinos que fizessem esse caminho no futuro. E eu acho que não foi Jesus pessoalmente, não. Foi o Santiago ou algum anjo chegando no sonho deles, assim, em nome de Jesus, diga ao juiz que vai aparecer uma prova incontroversa de sua inocência. Ele pede audiência, insiste ao padre que estava fazendo a extremação dele que ele não vai fazer a extremação, que ele vai provar a inocência dele, mas ele precisa, em nome de Jesus, está na presença do juiz. O juiz disse, pode dizer o que você quiser que você já está morto. Eu não vou dizer... O cara estava comendo. Ele disse, fala se você quiser que você é um homem morto, não é isso? Aí o cara diz, eu estou aqui em nome de Jesus. Santiago apareceu em sonho e me ordenou que eu ia, em nome de Jesus, conclamar um sinal de minha inocência em controverso. E os caras dão risada, a galinha assada, levanta e anda. Se regenera, levanta e anda e ainda vive mais dez anos. Seu Deus pode fazer isso? A história é maravilhosa. Só Deus. Não estou dizendo que... O português não está dizendo que isso aconteceu. O galo não significa que você acredita que esse galo regenerou. O galo significa o Deus do impossível, que Deus pode tudo até isso, não é isso? É verdade. É para isso que chama que existem os milagres, né? Agora, quando você receber um galo daquele de alguém que foi a Portugal, você entende o significado daquilo, não é isso? Isso que é o bom, né? Desse bate-papo que a gente sempre está aprendendo. Minha família sempre quer isso. A minha filha não teve um coração novo, né? Porque hoje ela vai no hospital mantendo todo o seu tratamento contínuo e o coração está lá totalmente do mesmo jeito que nasceu. Só que mais forte. Só que mais forte e o médico que deu três meses de vida já não está mais aqui com a gente. Se você não enxerga, você tem que desenvolver outras habilidades. Você tem que desenvolver seu olfato, seu paladar, aprender braille, não é isso? Se você tem pouco músculo no coração, tem que aumentar a força desse músculo que sobrou, não é isso? A estratégia desse Lair Ribeiro foi uma estratégia, porra, pragmática, né? Foi. E ele tinha acesso à informação. A hora que eu contei o caso para ele, não sei, é fácil de resolver. Não, tem algum risco. Agora não existe nenhum retorno se isso fosse risco, não é isso? Tem custo e tem risco, mas tem resultado também, né? Agora, Renato, você falou que na sua rotina de policial civil, perito, né? Você é perito criminal. Sim, faz local de crime isso. Lá na Bahia, né? Você foi aprendendo muito pela dor, você viu muitas cenas que te impactaram. Você poderia relatar um exemplo para as pessoas entenderem um pouco dessa tua rotina aí, da sua transformação? Um negócio que mexeu muito comigo recentemente foi a execução de uma menina de 3 anos. Na época que eu tinha uma filha de 3 anos, eu peguei a menina com a mão só e ela tinha o tamanho de minha filha. A menina de 3 ou 4 anos brigou com o menino de 4 ou 5 anos do vagabundo numa área social do... Como é o nome que chama? Playground? É, de uma área comum lá do... Como é o nome em um lugar bem lascado? Como é que chama? Pó Silga, né? Assim que você chama a sua casa. Olha lá, doutor. Da Pó Silga lá. Aí, o... A mãe se meteu, né? Isso deu pau na menina, brigou, aí a avó da menina, acho ruim, né? Que a menina de 3 anos estava apanhando. Teve uma discussão e tal e chegou no fim do dia e a mulher do vagabundo, um sicário profissional, um executor, né? Um cara que vivia de matar a gente. É... Disse, aí o cara foi tirar a satisfação. A mulher botando pressão, né? Até Jesus fez um milagre, né? Mulher é o que eu tenho a ver com isso e ela nem ignora Jesus e diz assim, faça o que ele disser, né? Tipo, vai fazer, eu estou mandando, né? Isso não. O cara ouvindo pressão do filho e da mulher foi lá tirar a satisfação. Ah, a véia ia aceitar a satisfação? Ele deu pau na véia, aí ele ficou com tanta raiva que ele disse assim, você não bateu no meu filho, você vai fazer o que eu vou fazer na sua neta agora? Tem na cabeça da neta. Aí a véia deu testa, a madeira na véia, a mãe deu testa, madeira na mãe. E não é madeira, é madeira de um tiro só na galinha nobre e na galinha azul. Tipo assim, tum, tum. O cara, você está vendo que o cara é profissional, não é isso ou não? Aí ele rendeu o avô que tinha matado a filha e a esposa do cara e a neta na frente dele. Isso não está lá contra você. Deite agora e bote a mão ao pé que você vai viver, senão eu te mato agora. Você vai fazer o que? O cara matar seus filhos, seus filhos, seus netos, sua mulher na sua frente e você não tem nada contra você. Deite agora e bote a mão e o pé que você vai sair vivo. Se você não deitar, em três segundos é game over. Você prefere morrer ou prefere dizer às pessoas quem foi que matou a galera para a galera ir atrás dele? Teve sangue frio nessa hora, hein? Ah, o velho deitou e tal. Você ia preferir a mão ao pé, Fernandão? Botar a mão para dar o tiro ou botar dois pés em cima do outro para dar o tiro no pé? Você prefere a mão ao pé? Você prefere botar as duas mãos para o cara dar um tiro ou botar um pé em cima do outro para ele dar o tiro? Se ele desce as costas, o cara vai sair atrás dele, não é isso? Você prefere botar a mão ao pé para tomar um tiro? Eu conversei com esse cara. Eu conversei com esse cara com um pé desse tamanho. Teve uma cena do filme, né? Qual que é o filme lá? Cidade de Deus. Demorou quatro anos para esse cara morrer. Rapaz, quando aconteceu isso, eu tive vontade de tirar a licença férias para ir atrás desse cara, bicho. Eu fiquei transtornado com isso. O quê? Desculpe, professor, eu interrompei. O quê? Não, tem uma cena como essa de escolhe a mão ao pé. Eu acho que é um filme Cidade de Deus, né? O Central do Brasil. Um filme desses brasileiros. Outra, outro, 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 outro que eu, outra situação que mexeu muito comigo, de nó de honra, foi aqui no município pequenininho, perto de Santo Antônio. Os vagabundos invadiram a casa de uma mulher de 69 anos porque queria aquela, tinha muita antiguidade na casa dos pais dela, que tinha 80, 90 anos. Disseram, a gente vai agora lá pra você mandar seu pai e sua mãe abrirem a porta porque a gente já vendeu as antiguidades que estão lá, são nossas, a gente já vendeu. Coisas que estão na família gerações. A mulher falou assim, pode me matar que eu não vou fazer isso, pode roubar o que você quiser aqui. A família botou os caras tudo rendido de cabeça no chão, dois caras ou três com arma, deitou os filhos, deitou o marido, deitou todo mundo em casa e a mulher sentada na cama, disse, não vou deitar não, pode me matar. Aí, pode roubar o que você quiser aqui, mas eu não vou fazer nada. E também não vou lá. Aí, o cara começou a dar tapa, bicuda e disse assim, bora, quem manda aqui sou eu, sua puta. Aí, a mulher falou assim, eu acho que você não está me confundindo com sua mãe, porque eu vivi com 69 anos de honra. Aqui não tem puta não, viu? E agora você pode me matar que eu não vou obedecer você em nada, não é isso? Aí, deu um tiro na perna da mulher, ela disse, pode dar 10. Deu na barriga, ela disse, pode dar 50. E morreu. E o que me contou isso foi o marido e o filho da mulher. Essa mulher estava pronta pra morrer ou não estava? Hein? Ela era aquele homem da casa, hein? Os caras se submeteram aos vagabundos e a mulher ficou de boa, pode me matar, não tem problema nenhum. Aqui não tem vagabunda não, aqui eu vi 69 dias de honra, não é isso? Hein? Mulher arretada. Porque rapaz... Não, Jesus, ela estava plena, não tinha problema nenhum de morrer, não é isso ou não? Hein? Sim. E tipo assim, o marido e o filho deviam ter vergonha de me dizer isso, ou não? Hein? Deveria. Você não ia ter vergonha não de deitar e se submeter o cara e sua mulher chegar e dizer não pode me matar, aqui não tem vagabunda não. Não vai ter coisa... Eu ia dar tudo o que você quiser, agora eu não lhe dou nada, não é isso ou não? Geralmente, a última palavra é arma só atira na mão de homem, não é isso? Você tem que ter... As palavras tem poder, não é isso? Hein? Aí, bicho, de onde ele ia matar, mas agora, né? Hein? Hein? É, Alexandre Costa.